Música Leva-me contigo o nome de Jesus o Salvador Este nome dá conforto Hoje, sempre, onde for Nome bom, doce a fé A esperança do porvir Nome bom, doce a fé A esperança do porvir Este nome leva sempre Para bem te defender Ele é a arma ao teu alcance Quando o mal te aparecer Nome bom, doce a fé A esperança do porvir Nome bom, doce a fé A esperança do porvir Oh, que nome precioso Pois o traz ao coração Sendo por Jesus aceito Tu terás o seu perdão Nome bom, doce a fé A esperança do porvir Nome bom, doce a fé A esperança do porvir Santo nome adorável Em Jesus, em Jesus Amado teu Em Jesus amado teu Reino, rei Senhor eterno Tu aclamarás no céu Nome bom, doce a fé A esperança do por vir Nome bom, força a fé A esperança do por vir Nome bom, força a fé A esperança do por vir Nome bom, força a fé A esperança do por vir Os guerreiros se preparam Para a grande luta É Jesus o capitão Que a anjo levará A desea dos amigos Márcia indo lutar Certa que a vitória alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance do imprevisto Na origem me encontrar Até que o força vem da glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai te coroar Eis os batalhões de Cristo E os batalhões de Cristo Prosseguir a glória Não os leus Porque embalou Combate contra o mal Podes tu ficar com o mil Mesmo vacilante E os batalhões de Cristo E os batalhões de Cristo Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance do imprevisto No lance do imprevisto Na frente me encontrar Até que o força vem da glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai te coroar Lá de pressa Não vacilis Ou se Deus te chamar Para vir espelhejar Ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mais o fogo E o amor 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 Eu quero Estar com Cristo Onde a luta se travar No lance do imprevisto Na frente me encontrar Até que o força E na glória Se alegrando Da vitória Que Deus vai me coroar A beleza é tremenda Toda silenidade Mas são poucos Os soldados Para batalhar O povo Inventar As pobres Almas Onde me encontrar E que é furioso As que eu traga Eu quero Estar com Cristo Onde a luta se travar No lance do imprevisto No lance do imprevisto A frente me encontrar Até que o força Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus vai E por o mar Oceão celeste Repouso dos santos O teu arquiteto Se chama o Senhor Em ti entraremos Com gozo e canto Com os que adoram O bom Salvador Em bela planície Estás situada E que majestosa Rainha és tu De pedras preciosas Estás adornada Demostras a glória De Cristo Jesus De Cristo Jesus De Cristo Jesus Demostras a glória De Cristo Jesus Teus belos caminhos Tratados com zelo E as tuas torres Que vistas farão De todos os palácios Grandioso é o modelo Em ti nós teremos A consolação As portas do muro São todas famosas A praça é calçada De ouro que luz Em ti essas coisas São muito gloriosas E és toda cheia Da paz de Jesus Da paz de Jesus Da paz de Jesus E és toda cheia Da paz de Jesus Jamais haverá Em ti noite alguma Teu grande luseiro Perfeto será Sem a luz do sol Nem estrela ou lua A glória de Cristo Te iluminará E neste esplendor De um sol verdadeiro Os santos e anjos Do céu entrarão E virá na frente Jesus o cordeiro Com ele pra sempre Ali reinarão Ali reinarão Ali reinarão Com ele pra sempre Ali reinarão Oh que grande festa Nos é concedida Com a mesa posta Espera o Senhor De todos os escritos No livro da vida E que já da morte Não tem mais temor De todos que foram Por Cristo comprados O lindo porteio O composto será Que Deus tenha dado Seu Filho amado Com Cristo na glória Os consolará Os consolará Os consolará Com Cristo na glória Os consolará Fala Jesus Querido Fala-me hoje sim Fala com tua bondade Fico ao pé Fico ao pé Verte Meu coração Aperto está Pra tua voz Ouvir Enche-me de louvores E gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e de cor Fala-me cada dia Sempre em ter no tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos tala E no caminho do bom Pela bondade os guia A petição do dom Quereram consagrar-se Para suas vidas dar Obedeceu a Cristo E com fervor o amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e de cor Fala-me cada dia Sempre em ter no tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa grande Deixa-me gloriar-te Quero a te louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em ter no tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som A teus pés, ó Jesus Cristo Tua paz me buscarei Escutando qual Maria As palavras de amor A teus pés, ó Jesus Cristo Meu passado esquecerei Pois a mão fiel eterna Tem que salvo do temor A teus pés, ó Jesus Cristo Acho terna compaixão Para todos meus pesares Meus conflitos, minha dor Libra-me, ó Jesus Cristo Libra-me, ó Jesus Cristo E cuidado de aflição Que concede-me constante Teu poder consolador A teus pés, ó Jesus Cristo A teus pés, ó Jesus Cristo Eu desfundo teu amor Em teus olhos a doçura Em teu seio proteção Dá-me, ó Jesus Cristo Dá-me graça e fervor E que o mundo possa sempre Ver em minha salvação A teus pés, ó Jesus Cristo É em um gozo divino A teus pés, ó Jesus Cristo A teus pés em contrabrigo Ó bondoso salvador Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual, para mim é uma batida neste mundo de louvor. Amém. Amém. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual, para mim é uma batida neste mundo de louvor. Amém. Glória, aleluia, meu desejo é estar no céu, estou alegre e satisfeito. Glória, aleluia, meu desejo é estar no céu, que alegria ali será. Estou andando para o céu, onde as ruas de ouro são, estou alegre e satisfeito. Tenho ali feliz mansão, meu Jesus lá estará, que alegria ali será. Glória, aleluia, meu desejo é estar no céu, estou alegre e satisfeito. Glória, aleluia, meu desejo é estar no céu, que alegria ali será. Estou andando para o céu, onde reina, gozo e paz, estou alegre e satisfeito. Gozo, santo e verás, todo crente ali terá, que alegria ali será. Glória, aleluia, meu desejo é estar no céu, estou alegre e satisfeito. Glória, aleluia, meu desejo é estar no céu, que alegria ali será. Estou andando para o céu, para ver meu Salvador, estou alegre e satisfeito. Cantarei o seu louvor, pois minha alma alegre está aqui, alegria ali será. Glória, aleluia, meu desejo é estar no céu, estou alegre e satisfeito. Glória, aleluia, meu desejo é estar no céu, que alegria ali será. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Glória, aleluia, meu desejo é estar no céu, que alegria ali será. Glória, aleluia, meu desejo é estar no céu, que alegria ali será. Dois vales é o linho, a estrela da manhã Foi escolhido dois milhares para fim Levou-me as dores todas, as mãos me entreguem Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo, os silêncios semei Ele me conserva, santo coração Dois vales é o linho, a estrela da manhã Foi escolhido dois milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim, a toma sim Dois vales é o linho, a estrela da manhã Foi escolhido dois milhares para mim Não desampara nunca, nem abandonará Sem fiel, obediente eu viver O muro é de fogo, que me protegerá Até que venha a mim o tempo de morrer Ao céu então voando sua glória eu verei Onde a dor e a morte nunca vem Dois vales é o linho, a estrela da manhã Foi escolhido dois milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim, a toma sim Dois vales é o linho, a estrela da manhã Foi escolhido dois milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicito de mim, a toma sim Dois vales é o linho, a estrela da manhã Foi escolhido dois milhares para mim Quando o Jordão passarmos unidos E entrarmos no céu, veremos lá Como a areia da praia, os anidos O que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá, todo salvo pois verá Sim, tantos como a areia da praia Quando virmos os salvos do mundo Que a morte jamais alcançará Que a morte jamais alcançará Se saudarem com gozo profundo O que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá, todo salvo pois verá Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá, todo salvo pois verá Tantos como a areia do mar Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá, todo salvo O que gloriosa personally Tantos como a areia da praia Tantos como a of rendered do mar, e gozo sentirá, todo salvo pois verás, sintando-os como a areia da praia. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, e gozo sentirá, todo salvo pois verás, sintando-os como a areia da praia. Se Deus faleceu, peregrino vou andar, ou na lutoria, o sábio Cristo a habitar, irei com meu Senhor, pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador, se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz, sem Cristo comigo vai, eu irei, se lá para o deserto, Jesus me quer mandar, levando boas novas, e salvação sem pão, eu lhe darei, então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem magiação, sem Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz, sem Cristo comigo vai, eu irei, será a minha só, e a dura cruz levar, sua graça e seu poder, quero sempre a te contar, contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, eu falo de Cristo, e é a minha luz, sem Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz, sem Cristo comigo vai, eu irei, ao Salvador Jesus, Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra, encontro o meu saber, falar com Deus, José... fiel a Deus serei, com gozo irei, 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 fiel a Deus serei, McCain, Bento irei, o mundo vencerei,被... o mundo vem, serei, Jesus vai comigo, Jesus vai comigo, não mais temerei, sim, Cristo comigo vai, eu irei, E não temerei, com gosto irei, comigo vai É grato servir a Jesus, levar a cruz Sem Cristo comigo vai, eu irei Sem Cristo comigo vai, eu irei Já achei uma flor gloriosa E quem deseja a mesma terá A rosa de sarom preciosa Entre mim mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Essa rosa será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Já de muito fui achado a rosa E provado o excelente odor E o poder desta flor gloriosa Que da vida ao vivo pecador Muzeloso pela lei foi salvo Pois seguia o povo de Deus Mas transformado foi em um paulo Pois achou ele a rosa dos céus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Vai buscar a rosa dos céus Vai buscar a Jesus precioso Vai depressa a noite e já vem Esse pé do amor glorioso Será triste pra ti o além Esta flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra tirada Para brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte